1, 2, 3 e... Somos mais um milhão! Parabéns pra você! Chegada da Caneira! Chegada da Caneira! Chegada da Caneira! Muitos anos de vida! Mas roubeu! Que fará como crena Que tinha saiu atrás Você volte na corra Vem presasão de flores Não é gu 그�... Que era maravilhoso! Chegada da Caneira! Música 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 Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, um dia após a festa, a gente está com essa cara de acabado aqui, essas coisas aqui Mas aqui é gente, a gente acordou cedo, mas acordamos animado para mostrar para vocês todos os alimentos que foram arrecadados na festa A gente está muito feliz mesmo Graças a Deus Mas antes a gente quer estar agradecendo a todos que compareceram na festa Todos os amigos, familiares, os patrocinadores e também aos fãs que ganharam o sorteio, que foram na festa Mas eu acho que vocês perceberam também no vídeo que não foi todos os ganhadores, né? Faltou bastante gente A gente fica muito triste por isso, entendeu meus amores? Por que que acontece? As pessoas, tem pessoas que ganharam, entendeu? E não vieram A gente falaram que iriam, confirmaram a presença e não compareceram na festa Aí deixou de a gente dar para uma outra pessoa que queria vir, entendeu? Então é, pelo menos a nossa parte a gente fez, né? A gente ficou muito triste por isso, porque pô, a gente estava esperando, entendeu? Era 24 fãs 24 fãs Se fosse, se foi 8, foi muito fãs Acho que foi uns 10 É, acho que foi uns 10 fãs Mas a gente ficou feliz com eles, tiramos bastante fãs Foi um prazer passar esse momento tão especial Nosso momento tão especial com cada um de vocês E todo mundo que compareceram na festa, muito obrigada, gente E a festa foi top, gente Eu dancei pra caramba A gente se divertiu demais É, como vocês viram no outro vídeo aí Eu e a Anny, nós se acabamos Nós dançamos muito, entendeu? E é isso, meu Mas foi muito legal mesmo, gente Agora, a gente vai mostrar pra vocês o tanto de alimento que a gente conseguiu arrecadar E também, eu vou... Hoje ainda a gente vai estar levando na instituição de caridade Mas aí eu quero explicar pra vocês, assim, qual vai ser a instituição Gente, eu vou falar pra vocês Eu já falei em alguns vídeos, né? Sobre meu pai, né? Quem lembra, né? Eu não vou falar aqui agora, mas eu já expliquei sobre o que a gente já passou na minha infância com meu pai E justamente por a gente ter passado isso na infância A gente já precisou de cesta básica, de ajuda de cesta básica de pessoas, entendeu? E a gente ia até essa instituição de caridade que se chama o Dispensário de Rancharia E lá funciona assim, gente As famílias que precisam, que necessitam de uma cesta básica naquele mês É só ir lá fazer um cadastro que eles disponibilizam a cesta básica Então, como eu já precisei disso, meus amores A minha família já precisou quando eu era criança, muitos anos atrás Então, é um lugar que eu pensei Poxa, se já me ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas Então, é esse o lugar que a gente escolheu pra levar todos esses alimentos Então, vamos lá mostrar? Vamos lá mostrar Vira assim pra... Eu vou virar a câmera Olha só, gente O que mais foi arrecadado foi feijão Olha só que coisa boa Olha a quantidade de feijão que tem aí Tem uns 19 pacotes ali Aqui, ó, tem 4 latas de óleo, gente O que é bom também Aqui tem 2 farinhas de trigo Fubá Olha só Aqui tem 2 pacotes de arroz Só que esse daqui é de 2kg, ó Olha só que legal 2 pacotes de 2kg Aqui tem um grandão de 5kg, gente Olha só que coisa boa Uma pessoa muito boa de coração Deu um pacote de 5kg E também 2 pacotes de 5kg de açúcar, gente Olha só 2 de 5kg Aqui tem 3 pacotes desse macarrão espaguete E 4 desse outro aqui parafuso, ó 4 pacotes Teve também um pacote de café E mais 2 de açúcar pequeno Então é isso, gente A gente ficou muito feliz com todos esses alimentos que foram arrecadados A gente quer agradecer Que Deus abençoe a cada um de vocês A gente quer agradecer mesmo de coração a todos vocês que levaram os alimentos Que ajudou, né, meu amor E é isso E que vai ajudar outras pessoas, né Que Deus abençoe a cada um de vocês E a gente vai finalizar esse vídeo por aqui Mas vocês vão ficar aí com a imagem da gente indo lá no dispensário Levar esses alimentos, tá bom, gente? Super beijo para vocês Um beijo para vocês Deixem um like, se inscrevam no canal, tá bom? Siga a gente no Instagram O link está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Beijo Tchau 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 Então, gente, como vocês viram aí A gente veio aqui no dispensário de rancharia Essa aqui é a Mariana Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Mariana Sou assistente social aqui no dispensário Santo Antônio E nós queremos agradecer primeiramente o canal Família Jeito Louco de Ser Por ter feito esse propósito de arrecadar alimentos e fazer essa doação para nós Como é época de Natal, nós já estamos fazendo esse trabalho de arrecadação Porque nós temos uma meta de atender pelo menos 150 famílias com alimentação Para que elas tenham um Natal mais digno e com comida na mesa Muito obrigada e que Deus abençoe todos vocês Obrigada, obrigada mesmo Obrigada a vocês Chega a ser até emocionante, que nem eu comentei para ela Eu vim diretamente aqui porque eu sei que aqui realmente eles ajudam de verdade a família A gente ajudou, as famílias todas são cadastradas, tem fichas e podem contar com a gente Ai, eu fico muito feliz Eu vou te dar uma olhada